O tema preferido, o Não Me Deixe Partir, especialmente por causa do poema que eu acho que o Eber estava realmente inspirado quando escreveu. É uma letra que acho que a maioria das pessoas vai ter facilidade em se ligar a esse poema. Todos na nossa vida já passamos por uma fase em que realmente achamos que fizemos as coisas mais depressa ou não no tempo certo que as devemos ser feitas. Então, Não Me Deixe Partir falam muito acerca disso e é um tema que eu gosto bastante. Depois também gosto muito do 7 Vidas, especialmente porque foi um tema bastante engraçado de gravar, para mim, que gravei simplesmente com um click track, não tinha referência nenhuma de nada. Fui eu a imaginar a música na minha cabeça e gravar direto e acabou por ficar bem e a música ganhou uma boa vida no 7. Tudo a seu tempo tá em seu valor